E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vamos para mais um vídeo aqui no canal, seguindo a nossa série Speedrun, que estamos muito próximos da barreira de 2.000, atualmente estamos com 1.999 e 2.200 é a nossa meta, vamos ver se conseguiremos chegar até lá. A partida de hoje ela com certeza vai ser muito difícil e importante aqui para a história do canal, e se você gostou já deixa o seu like, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos aqui como esse, porque aqui no canal eu pretendo, tenho a intenção de compartilhar muito conhecimento com vocês, para que vocês também possam melhorar no xadrez e conhecer um pouquinho mais sobre o jogo. Antes da gente saltar para a partida de hoje pessoal, eu queria deixar um recadinho bem rápido, porque no dia 8 de novembro, a data está cada vez mais próxima, eu vou abrir as inscrições para a minha escola de treinamento, junto com o grande mestre Luiz Paulo Sup. 8 de novembro é a famosa Black Friday, então você vai conseguir entrar na nossa comunidade por um preço muito acessível, e para você receber todas as informações, eu vou deixar o link do formulário de pré-inscrição aqui embaixo, que é só você preencher, leva 10 segundos para colocar o seu e-mail e receber todas as informações. Bom, sem mais delongas, vamos então para a partida de hoje, vou criar aqui o desafio no chess.com de 10 minutos, e vamos enfrentar um adversário da Grécia, aparentemente, 2016 de rating, ele jogando a Siciliana. Bom, como vocês sabem, eu tenho, para quem acompanha mais a série Speedrun, eu gosto bastante de jogar cavalo F3 contra a Siciliana, e o meu adversário, ele jogou E6. Ok, a gente tem a opção de jogar a Siciliana aberta, que muito provavelmente ele deve estar bem preparado, ou a gente tem a opção de jogar algo mais interessante e menos conhecido, que é o padrão que eu gosto de utilizar, então B3. A ideia desse lance é acelerar o desenvolvimento do Bispo aqui na ala da Dama, e ao mesmo tempo, criar uma certa pressão nessa diagonal. Meu adversário jogou D5. Bom, eu vou capturar esse peão. Vamos ver do que ele vai capturar. E agora, pessoal, se eu fizer um lanço com o Bispo B2, é possível, mas nesse tipo de estrutura, eu vou jogar D4, porque se meu adversário capturar esse peão, esse peão aqui de D5 fica o famoso peão isolado, que é o que muitos já ouviram falar. Então, eu vou jogar Bispo B2, completar o desenvolvimento. Inclusive, falando em estrutura de peões, pessoal, esse é um tipo de estrutura, na verdade, um tipo de tema que eu já trabalhei muito aqui no canal. Então, estrutura de peão isolado, que seria esse, quando as pretas capturam. Estrutura de peões colgantes, porque peões colgantes seria eu capturar em C5 e ele capturar de volta. Então, a gente teria os peões colgantes capturando de peão. Então, aqui, cavalo F6, agora... Bom, completar o desenvolvimento, acho que aqui é a forma mais natural. Agora, onde que eu colocaria esse Bispo de F1 é a grande questão. Vamos ver, né? Talvez Bispo D3 faça um pouco mais de sentido, ou não? Bispo E2, talvez. Porque Bispo D3, talvez Bispo G4 a longo prazo seja um pouco incômodo, mas eu acho que não, na verdade, não tem tanto problema. Então, Bispo E2. Bispo D3, perdão. Porque Bispo G4 é um lance que eu não sei se eu vou me preocupar por muito tempo, por conta... Eu posso jogar H3, mas posso jogar Rock também. Então, eu tenho uma variedade muito grande aqui de opções. Bispo E7. Bom, vamos fazer o famoso Rock. Agora, eu posso... Eu tenho a opção de completar o meu desenvolvimento, né? Com o cavalo de BD2. Tem a opção de capturar. Sempre é interessante quando capturar, né? Sempre tem essa dúvida de quando que a gente captura em C5 para transformar ou para o peão isolado, se ele tomar de C5, de Bispo em C5, ou se ele tomar de peão, a gente leva para os colgantes. Essa é uma dúvida cruel. Bom, eu vou completar o meu desenvolvimento. Vou jogar Cavalo E5. Esse lance, ele é multiuso, porque ele evita a Bispo G4, que era uma cravada chata. Eu melhoro mais uma peça. E eu evito o desenvolvimento, por exemplo, do Cavalo D7, porque eu jogo Cavalo C6, eu dou um drible. E eu sempre tenho a opção de abrir quando eu quiser aqui em C5. Então, de novo, é um lance multiuso. Porque se eu espero um pouquinho para fazer esse tipo de lance, o meu adversário joga Cavalo C6 e começa o desenvolvimento natural. Então, Dama C7. Sempre se perguntar se o adversário ameaçou alguma coisa. Se peão pôr, Bispo pôr. Não, não ameaçou nada. Então, a gente pode completar o desenvolvimento. Com Cavalo D2. Até porque esse Cavalo, ele pode ir para F3. Ajudar no suporte do Cavalo de E5. Então, é uma outra ideia possível nesse tipo de posição. Bispo D6. Tá. Agora, a gente tem um dilema grande entre jogar Cavalo F3 ou primeiro F4. F4, né? Dando bastante suporte para esse Cavalo de E5. Eu acho que... Essa Cavalo D7, aquele nome é Sotomar. Muito pelo contrário. Na verdade, ele ameaçou tomar em E5. Porque daí, depois de Bispo pôr, aí eu tenho uma... Eu desestabilizo bastante o meu Cavalo. Então, talvez eu tenho... C3 é um lance muito feio de se fazer, pessoal. Porque eu estou consolidando o meu centro, mas Bispo B2 fica muito estranho. Então, aqui eu acho que é o momento correto de passar o Cavalo para F3. Melhorar mais uma peça. Então, aqui eu estou tentando jogar da maneira mais harmônica possível aqui. Vamos ver aqui que o meu adversário responde. No momento correto, eu quero tentar jogar a torre C1 e C4 para explorar a situação dessa Dama. Mas eu preciso resolver algumas coisas primeiro, né? Por exemplo, tirar o meu Rei dessa diagonal, que está um pouco vulnerável. Então, um passo de cada vez. Até passar a Dama, de repente, é uma ideia interessante. Porque muitas peças do meu adversário estão do lado esquerdo do tabuleiro. Então, o lado direito, às vezes, fica um pouco vulnerável. Ok. Inclusive, talvez agora seja um plano... Dama E1 para a Dama H4. Porque minha Dama realmente já fez o papel dela, né? Acho que esse é um plano interessante. Dama E1 para a Dama H4. E começar a pressionar o ponto H7, né? Que justamente por esse motivo eu pus meu Bispo aqui. C4 é um lance que sempre tem que ficar de olho, mas por enquanto não é possível, né? Porque toma, toma e Bispo toma. Bom, agora eu tenho que ver se esse lance voltou a funcionar, né? Por exemplo, Dama H4. Toma, toma. Toma, 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 toma. Não, não é possível ainda, né? Então, ainda... Posso até tomar de peça, na verdade. De peão, dependendo do que ele fizer. Então, Dama H4. Então, aqui eu continuo o meu ataque. Eu posso ter ideias de Cavalo G5, de repente. Bom, ele tomou aqui, que era esperado, o Bispo pôr. Agora, contra qualquer captura, eu vou tomar de peão. Então, por exemplo, se Cavalo por E5, eu vou tomar de peão. Se Bispo por E5, eu vou tomar de peão. Por quê? Eu quero incomodar esse Cavalo, que é o Defensor de H7. Opa, meu caro amigo, mas esse lance parece bastante grave. Esse lance não perde esse lance? Porque eu tô capturando aqui e eu ataco duas pecinhas, né? Eu acho que ele não viu. Talvez ele esteja pensando em sacrificar. É, ele tá querendo sacrificar a qualidade. Mas, na minha visão, o camarada não está pronto para tal responsabilidade. Até porque, olha só, Cavalo por E5. Ele vai levar um golpe bem bonitinho aqui. Até convido você a pausar o vídeo e tentar descobrir antes mesmo da sessão de análise aqui. Porque agora o cenário é, eu não tenho nenhum material a menos, né? Tudo bem, eu tenho um peão a menos. Mas, nesse exato momento, eu tenho dois lances muito tentadores. Um deles é simplesmente capturar em E5, que eu já tenho bastante vantagem em material. E o outro é torre por F6, porque é eliminar o Defensor de H7. Caiu nossa internet por uns segundos, mas voltou. Então, torre por F6 eu acho que é um lance interessante, porque eu ganho uma peça inteira, né? Aqui eu ganho qualidade. Agora, a questão é, eu posso tomar os dois? Bispo por E5, dama por... Eu já tenho qualidade a mais. E aí eu jogo torre por F6. Esse lance parece ainda mais forte. Mas aí tem um probleminha importante. Bispo por E5, dama por E5, torre por F6, dama por A1 cheque. Eu volto a minha torre para F1. E aqui eu já tenho uma vantagem muito grande, porque eu estou ameaçando mate e a dama. Provavelmente vai precisar jogar dama por F1, mas aí rei por F1, dama por torre. Então, esse parece bem mais forte do que simplesmente ganhar uma peça aqui. Que também, na verdade, ganhar uma peça, torre é 4, vai ter que ser jogado, né? Mas tudo bem, esse aqui já é mais matemático do que o normal, né? Então, esse aqui já é suficiente. Quando você vê um lance que já é suficiente, não tem por que você continuar procurando mais e mais, né? Porque aqui, nessa variante que eu acabei de mencionar para vocês, eu já vou ganhar material forçado. Então, aqui deu a torre por E5. Pode parecer que eu não vi, mas sim, eu vi essa torre caindo, até porque a minha intenção é voltar a outra torre. E agora eu estou ameaçando não só a dama, como também cheque mate em H7. Não tem como ele lidar com as duas ameaças. Provavelmente, vai ter que dar a dama, né? Dama por F1, mas eu tomo de rei. Continuando a ameaça em H7, para o meu adversário ter mais uma preocupação. E depois eu vou infiltrar com a minha dama em E7. Eu arrisco dizer que essa é a melhor partida do speedrun até agora. Bom, ele jogou esse como se eu não visse que a dama está caindo. Eu acho que foi o último dos esperneios. E chegamos aos 2.000 de rating, com uma partida que, na minha opinião, é a melhor partida da história do canal. Vamos analisar. Bom, essa partida é realmente muito boa. Dá uma olhadinha aqui na revisão. Primeiro, para começar, como eu falei para vocês, é uma abertura que eu resolvi jogar, porque ela é pouco jogada, pouco conhecida. E B6 aqui já é um lance bastante estranho, na verdade. Mas... Geralmente, tem algumas escolhas, né? O pessoal, ele costuma jogar aqui cavalo C6, porque ele está continuando a luta pelo centro. Então, B6 é um lance um pouquinho estranho. Então, aqui eu continuei o desenvolvimento simplesmente. Bispo B2. Aqui, ele prefere cavalo C3, mas bispo D3 é totalmente humano, porque eu já coloco pressão no ponto de H7. Então, aqui é um lance totalmente humano. Então, bispo E7, rock e rock. Cavalo E5, para evitar o desenvolvimento do meu adversário, porque se ele jogar cavalo D7, cavalo C6 ganha material, porque depois desse eu tenho torre 1. Ele ainda tem cavalo E4, mas aqui eu consigo capturar e, de novo, manter a pressão aqui, né? Então, realmente esse lance é muito difícil. Aqui eu acabei jogando cavalo D2. Aqui que eu falei para vocês, eu tenho um lance normal, como torre 1, cavalo de DF3, mas F4, ele é mais ambicioso. E é o tipo de posição que eu gosto, porque leva para posições mais desequilibradas, né? Jogo cavalo D7, que, na minha opinião, tudo normal. C3 é aquele lance que você quer fazer, mas, ao mesmo tempo, você piora um pouquinho momentaneamente o bispo. Então, se você tiver a opção de não fazer esse lance, às vezes é bom. Então, eu mantinhei a flexibilidade com o cavalo F3. Bispo B7, dame 1, passei a daminha para o ataque. E aqui, CD4 é um erro. Por que que é um erro? Deve ter algum lance de engenho aqui, que deve ser complicado, né? Ele não gosta tanto de bispo D4. Aqui, ele diz que a posição das brancas está boa, mas ele gosta de cavalo G4. Que é um lance que, assim, pessoal, só uma engenho para jogar esse tipo de lance, porque esse lance não faz muito sentido, mas a ideia é você ganhar a longo prazo. Por exemplo, se eu fizer um lance aleatório, aqui não está ganho, por exemplo, para as brancas. Só tem uma vantagem interessante. Para vocês terem uma noção, o lance é rei H1. Então, aqui, esse lance, por isso que eu sempre costumo dizer bastante para os alunos tomar cuidado para analisar as partidas com o ingine, porque tem muitas coisas que não são humanas aqui. Bispo D4 é um lance totalmente humano. Aqui, meu adversário tomou que, na minha opinião, é o erro mais grave da partida, porque depois que eu tomo, a ideia dele era sacrificar a qualidade, só que aqui ele não contava com a astúcia. Aqui tem dois lances que ganham, torre por F6, que é o lance que eu havia comentado com vocês durante a partida, porque agora eu tenho ameaça de mate e volto a ameaçar a torre. Talvez ele tenha que jogar um lance como esse, que é o que eu tinha falado na partida, mas esse lance é mais simples e limpo, porque eu jogo torre por F6, e depois que dama por A1, torre F1, e agora eu estou ameaçando a dama e mate em H7. O máximo que ele poderia fazer seria trocar em F1, mas eu tomo de rei, e quando ele defender o mate, eu posso invadir com a minha dama, e a minha dama vai fazer estrago. Essa foi uma partida muito boa, a gente ganhou em praticamente... Bom, ele jogou dama D4 pra... Vai que... Aquele famoso vai que cola, né? Vai que eu jogo esse e pimba, aí eu que perco, mas não. Mas essa foi, sem dúvida, a melhor partida do canal, ganhamos em 20 lances do nosso adversário, e essa foi uma partida muito interessante estrategicamente. E uma dica pra você que quer enfrentar a Siciliana com E6, e não tem muito repertório, não sabe muito o que fazer, essa é uma variante bem simples e boa, com a ideia de jogar bispo B2, pressionar nessa diagonal e no momento certo jogar D4. Então, essa é uma variante bem interessante. Às vezes, até dá pra jogar C3 e D4, então, até esperar um pouco mais. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, chegamos na barreira dos 2.000 de rating, estamos mais próximos de 2.200. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma